Bom dia galera, bom dia, estamos aqui no Mercadinho Jová Refrigerante Telri 1,39 Todo tipo de refrigerante aqui Na promoção, sempre é promoção aqui no Mercadinho Jová Promoção Feijãozinho aqui R$ 6,49 O pão já esgotou hoje galera Mais de 5 mil pão foi vendido hoje aqui na Panificadora Jová Mais de 5 mil pão, esgotou o pão Quero comprar um bolinho de qualidade Uma coxinha É aberto hoje até 2 horas da tarde Pizza ainda está aqui, a pizza zona Cuida, cuida, cuida Até 2 horas da tarde de atendimento hoje Bolo tem ainda muito, bolo caseiro aqui O homem faz a se garantir o padeiro aí Bolo confeitado Agora os pãozinhos carioca e massa fina já esgotaram Tem mais arroz não né Hoje não sai mais pão não né Só mais tarde né Pronto, mas vai sair ainda um arroz Pra amanhã né Ah pronto Só tem pãozinho agora pra amanhã de manhã Cuida galera É show papai Tamo junto e misturado Aqui ó Mercadinho e panificadora Jová localizado no Bairro Cruzeiro Olha que eu avistei O homem mais barriga cheio de tapipoca do Bairro Cruzeiro Cabeça O homem faz é gastar Pra comida não tem pena não O homem aí é estourado É estourado papai É sucesso Tamo junto e misturado aqui na panificadora Jová Mercadinho e panificadora Jová localizado no Bairro Cruzeiro É show papai Tamo junto e misturado Cuida galera Cuida, 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 cuida É sucesso, é show O Bairro Cruzeiro está indo na transmissão ao vivo Diretamente aqui do Cabeça Por que você gosta de comprar aqui Bom e barato Esse bom e barato Eita cabeção Tu é o cara Mercadoria federal Aqui ó Aqui é show papai Cuida Sucesso de venda aqui no Bairro Cruzeiro Mercadinho Jová É show A carne Só carne de primeira qualidade Só carne de primeira qualidade Frios Aqui ó Seus 300 vai vender muito viu Cartão Fome Zero Traga pra cá viu galera Isso aqui é o sucesso É show papai Tamo junto e misturado aqui ó Mercadinho Jová Lida de venda no Bairro Cruzeiro É sucesso É show papai Cuida, chama É sucesso Barrigo do lar Mais uma vez vai na transmissão ao vivo Aqui no Mercadinho Jová Cuida galera É show papai Tamo junto e misturado aqui ó Sucesso É show, é show, é show Valeu, bom dia a todos